O dia que Maísa detonou Silvio Santos na TV Durante o quadro Jogo dos Pontinhos de 2016, em um papo descontraído, Silvio Santos e Maísa começaram a mandar indiretas um para o outro Até que Maísa começou a comparar Silvio Santos com seu avô, que tinha quase a mesma idade na época e havia acabado de falecer E ainda para deixar o patrão mais sem graça, ela começou a falar de suas plásticas Claro que Silvio levou tudo na brincadeira, pois é disso que ele gosta Só três plásticas, eu não vi mais do que isso Não, mas você é bonito pra sua idade Pra minha idade? Como? Eu tenho cinquenta e oito anos, você acha que? Você tem quase noventa, oitenta e oito Cadinho Cinquenta e oito Mas você tá ótimo pra sua idade, o meu bisavô faleceu, né? E ele... ele era da sua idade, ele tinha... quando... gente, calma Quando você tinha oitenta, ele também tinha oitenta Só que ele tava bem pior do que você E eu... E eu... E eu... E eu... E eu...